A CIDADE NO BRASIL A ideia de que o Estado é assim Então ele tem que ser menor Eu não acho que o Estado é assim ou assado Eu acho que o grande debate é Que Estado é esse? Para quem é esse Estado? O Estado não é um corpo indefinido O Estado é um conjunto de forças políticas em disputa Então o debate que se tem É de qual Estado e para quem é o Estado Para quem se governa O Estado não é absoluto E a partir daí você decide se ele é maior ou menor O que eu quero discutir é que Estado é esse? Então há uma outra premissa De onde você não partiu Que eu acho que é um debate importante Para quem é o Estado? Quem é esse Estado? Governa para quem e com quem? Aí eu debato qual é o Estado para pensar o tamanho dele Eu não posso partir do princípio De que ele é um corpo previamente definido Porque ele não é Então não é algo simples O que não quer dizer que eu anule o seu direito De querer um Estado mínimo Eu só acho que a lógica do Estado mínimo É o Luiz Vacan É muito interessante toda a pesquisa que ele tem sobre isso Ele pesquisa hoje no Estados Unidos Mas ele é de origem francesa Ele diz o seguinte Para todo Estado mínimo É necessário um Estado máximo de repressão A década de 90 Que é a década esvitoriosa do Estado mínimo É exatamente a década de um boom Do crescimento da população carcerária mundial Por quê? Porque são os sobrantes É aquilo que o Bauman vai chamar dos supérfluos Esses supérfluos são esses que não servem Para uma lógica de um Estado mínimo Porque quando você fala que a esquerda Se apropria de um discurso da direita E cida a liberdade Cuidado A direita fala com muita propriedade Da liberdade de mercado Não é essa liberdade que eu sonho A liberdade que eu sonho É uma que a direita não assina embaixo E não há nenhum programa da direita brasileira Que concorde com as liberdades que eu desejo Então são concepções de liberdade Muito diferentes E não falta liberdade de mercado Até porque eu não acho que a sociedade Tenha que funcionar voltada para o mercado O mercado pode e deve existir Mas a sociedade deve funcionar para as pessoas E não para o lucro Porque a vida está acima do lucro Sempre Para mim Por isso que o Estado é importante Para controlar exatamente o lucro E não deixar com que ele valha mais Do que a vida de qualquer pessoa Enfim E não deixa com que ele valha mais Do que a vida de qualquer pessoa Não deixa com que ele valha mais E não deixa com que ele valha mais E não deixa com que ele valha mais